Gente, vamos trazer aqui informações? Eu vou... Está chovendo, está chovendo, está chovendo. Inclusive, agora há pouco estava chovendo aqui no Monte Castelo também. Porque a situação é de muita chuva prevista para os próximos sete dias. Eu tenho imagens aqui da chuva no território brasileiro e no estado do Piauí também. Está aqui o mapa. Vou pedir aqui para o Lion me ajudar, Lion. Lion, Diego, trazendo aqui a câmera para trazer essa imagem para nós. Eu vou descrever aqui, Lion. Pode ser que a população não consiga compreender no primeiro momento. Vou tentar ajudar você a entender aqui esse mapa. Aqui é o contorno do mapa do Brasil. Lion, pode até fechar um pouquinho mais para me ajudar aqui a explicar, Lion. Fica à vontade aqui, Lion. Aqui é a região nordeste do Brasil. Aí vai dar para você ver melhor. Aqui é o Piauí. E aqui a previsão, olha só. Está tudo pintado, está tudo colorido. Sinal de que vem chuva nesses próximos sete dias. Quanto mais escura for a faixa, quanto mais roxa ela tiver, maior é a possibilidade de chuva. Maior é a quantidade de chuva que vai cair. Quanto mais escura, marrom, por exemplo, também é nível alto de chuvas. Vermelho é nível médio. Então você tem aqui uma quantidade de chuvas que vai cair no estado do Piauí, muito acima da média do que se tem visto. Eu vou trazer informações agora, aqui no Jornal do Piauí, com os repórteres. Vamos lá, trazer as informações aqui com os repórteres. Gorete Santos e Bartolomeu Almeida, para falar com a gente a respeito desse assunto. Gorete, previsão de chuva para os próximos sete dias é notícia boa, né? Eu considero. Boa tarde para você. Boa tarde, Elson. A você e a todas as pessoas que acompanham o Jornal do Piauí, eu também considero, viu? Mas a Defesa Civil Estadual tem feito um alerta, né, em relação a essa quantidade de chuvas, porque, na verdade, ninguém pode, neste momento, prever ainda de que forma que essa chuva será distribuída. Se 100 milímetros, por exemplo, em sete dias, escalonado dia a dia, se vai cair todo de uma vez, e aí sim representa um risco muito grande, né, de alagamentos, dos transtornos pelos quais nós estamos já acostumados a vivenciar aqui em Teresina e em vários outros municípios do interior. Lembrando que essa quantidade de chuva prevista é para a região centro-norte do estado, né? Infelizmente, sul, sudeste, praticamente não chove mais, já está terminando esse período chuvoso. A gente vai ter mais explicações sobre isso agora, numa entrevista que a gente fez agora há pouco com a climatologista Sara Cardoso. Entre o dia 12 e dia 13, nós teremos a duplicação da ZECIT, Zona de Convergência Intertropical, e ela trará melhores condições de chuva para os municípios da mesorregião centro-norte, que abrange Teresina, Valência do Piauí, Pedro II, Castelo do Piauí, né, e a mesorregião norte, que abrange Parnaíba, Cocal dos Alves, Porto, Piracuruca. Então, os maiores acumulados são esperados para municípios dessas duas mesorregiões. Estes acumulados, eles poderão ficar aí entre 50 e 100 milímetros, né, durante as 24 horas. No entanto, algumas áreas nesse recorte de sete dias, né, que vão acumular entre 100 milímetros e 300 milímetros. Aquela área mais cinza ali no centro-norte, pega um pedacinho centro-norte e norte, esperamos que dentro desse recorte de sete dias, né, acumule aí até 300 milímetros de chuva. E aí a gente vai trazer, Joelson, no acumulado das últimas 24 horas também, né, como é que ficou esse mapa aqui do Piauí. Pedi, inclusive, para colocar na tela aí, a gente tem o mapa do Piauí, com os municípios que receberam o maior volume de chuva nessas últimas 24 horas. Destaque para a cidade de Piracuruca, que recebeu aproximadamente 35 milímetros. Em segundo lugar, Francisco Aires e Picos, com aproximadamente 31 milímetros cada um desses municípios. Teresina ficou lá no final da fila com apenas 4 milímetros. Foi o acumulado das últimas 24 horas. Lembrando que esse mapa, na verdade, ele corresponde de ontem de manhã até as 9 horas da manhã de hoje. E aí nós temos uma outra imagem também da chuva que caiu aqui em Teresina, né, a gente percebeu durante a noite uma chuvinha, uma chuvinha mais fraca na manhã de hoje. E aí a imagem que a gente tem já do final desse núcleo de chuva indo embora, passando todo para o Maranhão. A gente tem sentido também, Joelson, infelizmente, né, altas temperaturas, apesar dessas chuvas, a temperatura tem se mantido alta, especialmente no CMA aqui. E aí o que a Sara Cardoso... Gorete, estamos perdendo o sinal da Gorete aí, né, por conta do sinal da internet. Deu para ter uma ideia de que vai ter chuvas fortes aí nos próximos sete dias, na fala da própria meteorologista, a Sara Cardoso. Mas a gente vai trazer uma outra informação, que diz respeito a essa imagem, que é da barragem lá de Piripiri. Lá em Piripiri, olha só, barragem... É Caldeirão? Como é que chama? É barragem ou é açude? Açude. Açude Caldeirão. Eles chamam de barragem. Açude. Açude Caldeirão. Alô, Piripiri! Um abraço para vocês. Olha a beleza que está o Caldeirão lá em Piripiri. Já está drenando, né, já está derramando água aí pelo local do Sangradouro. É para garantir que... Está sangrando, como dizem o pessoal, né? Está sangrando. E eu vou trazer os detalhes com o Bartolomeu Almeida, porque existem outras barragens, assim como a de Caldeirão, o açude Caldeirão, o Bartolomeu, que também estão no mesmo processo, né, de nível das águas cada vez aumentando mais. Boa tarde. É isso, Bartolomeu. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Ok, Joelson, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que está ligado com a gente, Joelson. Você fez um questionamento, inclusive? Eu entrevistei há pouco o Assis Rocha, ele é coordenador estadual do DENOX. O DENOX é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Mas, antes da gravação, eu fiz essa pergunta para ele, que eu tinha uma dúvida também a respeito da diferença de barragens para açude. E ele deu, de uma forma bem simplória, a definição, que barragem tem uma capacidade de acumulação de água bem maior, tem uma capacidade bem maior. O açude tem o açude de um porte maior, porte médio e um porte pequeno. Normalmente, as barragens têm uma capacidade de acúmulo de água bem maior do que os açudes. Mas, Joelson, nós tratamos também com o coordenador do DENOX a respeito do monitoramento das barragens aqui do estado do Piauí. Inclusive, com essa promessa de muita chuva ainda. Como o telespectador acompanhou há pouco, as imagens do açude Caldeirão lá em Piripiri, que já sangrou, que já sangrou o açude Caldeirão. Agora, tem outro açude também, Joelson, no município de Piripiri, que é o Anajás, que já está com sua capacidade 100% já alcançada no tempo, já no ponto de sangrar também o açude Anajás, no município de Piripiri. Vamos ouvir a fala do coordenador estadual do DENOX, que ele fala a respeito da situação das barragens e também dos açudes piauienses, neste momento ainda, onde o período chuvoso está intensificado. Vamos acompanhar. Esse período de chuva está muito intenso. São volumes de chuva muito grandes em curtos períodos. Por exemplo, anteontem, a barragem de Caldeirão sangrou, devido a uma chuva forte, uma chuva intensa que teve lá na região de Piripiri. Nós estamos também na iminência de um sangramento na barragem do Genipapo, que fica em São João do Piauí. E uma barragem que está completamente cheia é a barragem de Engazeiras, no município de Paulistana. Fora isso, nós temos outras barragens que estão com um volume de água muito grande, devido às intensas chuvas que aconteceram no nosso estado do Piauí. O DENOX monitora no estado do Piauí 14 barragens e 10 açudes. O açude de Poço, no município de Simplício Mendes, é um açude que está a ponto de transbordar. Mas é um açude pequeno, considerado em relação aos outros que nós temos aqui de monitoramento, e não há dificuldade em nenhum caso de transbordamento. A nossa preocupação maior é nos açudes de grandes portos, como é o açude de Piripiri, como é o açude do Genipapo, que fica no município de São João, o açude de Paulistana, que fica de Engazeiras, que fica no município de Paulistana, e outros que são de grande volume, entre um volume de 100 milhões a 200, 240 milhões de metros-cupos de água. São açudes grandes, de um volume de água muito grande, para a gente ter uma ideia, dar noção de quanta chuva caiu para um reservatório desse encher. Olá, João Elson Jordani. Esse monitoramento, ele é feito 24 horas. Técnicos do DENOX permanecem, então, nesses locais, principalmente os maiores açudes, as maiores barragens do estado do Piauí, para fazer, então, este monitoramento 24 horas. Agora, João Elson, um contraste aqui, enquanto o coordenador do DENOX falou, então, de algumas barragens que já sangraram, nós temos, por exemplo, a barragem de Cajazeiras, no município de Pio Nono, ela está somente com 9% da sua capacidade. Pio Nono fica no polígono da seca, aqui no estado do Piauí, ou seja, tem uma baixa precipitação, então, de chuva, e, portanto, apenas essa barragem, com 9% da sua capacidade. Só lembrando que o DENOX, ele trabalha com o monitoramento, a desastoriação das barragens, e também a revitalização das barragens. Além de, por exemplo, o DENOX, que tem outros braços de atuações, como na piscicultura. Só no ano passado, foram distribuídos mais de 2 milhões de alevinos. A principal produção de alevinos está localizada exatamente no município de Caldeirão, em Piripiri. O DENOX trabalha ainda com a perfuração e execução de obras nos poços artesianos, artesianos aqui no estado do Piauí. O DENOX, a sede dele aqui em Teresina, mas ele atua, além do estado do Piauí, monitorando 14 barragens e 10 açudes, atua também no estado do Maranhão. Volto com você, João Elson Jordani. Rapaz, primeiro gostei das suas explicações em relação a açude e barragem. E vou pedir para você explicar de novo. A diferença técnica entre uma e outra, qual é, Bartolomeu? De acordo com o diretor do DENOX, a diferença é apenas no volume de armazenamento de água. Ou seja, o açude, por exemplo, o Caldeirão, ele é considerado um açude, mas ele tem um volume grande, ou seja, ele é considerado um grande açude. Ele poderia muito bem ser considerado uma barragem também, nesse caso aí. Normalmente, nós não temos barragens pequenas. Qualquer barragem, seja ela considerada pequena, mas ela é bem maior do que o açude. E nós temos açude de porte grande, médio e temos também açudes pequenos. Ele disse que tecnicamente não seria correto falar uma pequena barragem, porque a barragem, fazendo um comparativo com o açude, por si só, essa comparação já é considerada bem maior do que o açude. Eu não sei se piorou ou melhorou com a explicação, João Elson. Melhorou, melhorou, melhorou. Agora, eu tinha um açude de dúvidas, agora tem uma barragem de dúvidas. Na verdade, não é, Bartolomeu, melhorou sim. A barragem é maior do que o açude, ficou claro. Vamos fazer o seguinte, João Elson, vamos fazer o seguinte. Pois não, pode. Mas aí, João Elson, se você quiser uma explicação bem técnica mesmo, nós podemos convidar o engenheiro Norbelino Lira de Carvalho, que é o maior conhecedor de barragens e açudes do estado do Piauí. Assim como o coordenador do DENOX, o Assis Rocha também, você pode fazer o convite que eles vão explicar tecnicamente melhor para os nossos telespectadores. Legal, você que é de Colônia... Volto com você, João Elson Jordani. Você é de Colônia do Gurgueia, natural de Colônia de Gurgueia, Bartolomeu. Tem barragem ou tem açude por lá ou nenhum dos dois? João Elson, cortou, cortou. Cortou. Nós estamos com uma pequena dificuldade aqui na internet. Cortou a sua pergunta, vamos lá. Lá em Colônia do Gurgueia, tem barragem ou tem açude? João Elson, lá nem barragem, nem açude. Lá tem normalmente, são chamados barreiros, né? Que é um açude ainda mais reduzido ainda. E tem ainda, João Elson, as chamadas barraginhas. São aquelas pequenas barragens para o acúmulo de água. Ou seja, isso mudou, isso depende muito da região. Às vezes, o trabalhador, principalmente o trabalhador rural, ele quer uma área, quer uma água de reserva, né? Para o período seco. E aí, o governo, através do IDEP, que é o Instituto de Desenvolvimento do Estado do Piauí, atuou durante muito tempo construindo as chamadas pequenas barraginhas. São as barraginhas ali com a contenção de água exatamente para a preservação, para o uso dessa água durante o período seco. O que lá tem realmente no Vale do Gurgueia, Joelson, gostaria até de convidar para lhe conhecer, é o rio Gurgueia. O mais importante braço direito, o rio Parnaíba, que infelizmente se encontra completamente assoreado. E a população pede, então, cuidados especiais para este importante rio do nosso Estado do Piauí, Joelson. Legal, legal, Bartolomeu. Bom você falar a respeito desse assunto, sim. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí, dando as explicações em relação à situação das barragens. Inclusive, nós temos aqui um gráfico que mostra a situação do volume do reservatório no Estado do Piauí, nesses dados que são feitos aqui com a Agência Nacional de Águas e o governo do Estado do Piauí. Eles acompanham o desenvolvimento das barragens. Então, vem para cá. Deixa eu colocar aqui na tela. aqui, ó. Eu estou com o Edvão Visgueira, Edvão. Açude Piaus, por exemplo, está com 37% da capacidade. Pode crescer mais. Então, não é em todos os lugares onde você tem a quantidade de água no topo. Como acontece no Engazeiras, está lotado de água no Redonda, né? No Pedra Redonda. Pedra Redonda, olha aqui, ó. Lotado. Quase, 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 quase cheio o açude lá de Piracuruca. Açude Piracuruca está com 97% da capacidade. Aí, Emparedado, já está sangrando. Já está sangrando o Caldeirão, que nós mostramos agora há pouco. Olha aí, ó. Nível da água. Lá em cima. E aí, o Petrônio Portela está só com 13% da capacidade. 91% lá no açude Genipapo. Mesa de Pedra, lotado, sangrando. Açude Estreito, 96%, 86%. Aqui o açude de Bocaina, olha só, está com 55%. Não está cheio, mas também está ali na metade, né? Açude Salina, 100%. E açude Nonato, 63%. Então, é isso, o monitoramento das barragens do Estado do Piauí nesse período de chuvas fortes para que a população possa acompanhar. A Agência Nacional de Águas está acompanhando. O Governo do Estado também para garantir que haja o atendimento à população. E, inclusive, no caso do IDEP, que monitora algumas barragens, já foi feito até um levantamento da capacidade, da qualidade para uma eventual intervenção e reforma para evitar possíveis acidentes. Mas todos eles estão ótimos para suportar a carga d'água.